O Peru fez neste sábado o reconhecimento do gramado do estádio de Temuco, onde neste domingo vai enfrentar o Brasil. A chuva forte atrapalhou um pouco os trabalhos. O Brasil tem ampla vantagem no duelo, 27 vitórias e apenas 3 derrotas. Mas nada que assuste os peruanos. O argentino Ricardo Gareca, técnico da seleção peruana, afirmou neste sábado que a estreia na Copa América contra o Brasil terá um tempero especial pela história do time. Sempre temos que encarar com a mesma seriedade todas as seleções, mas tampouco podemos negar a importância do Brasil como seleção, a qualidade de seus atletas e de seu técnico Dunga, que foi campeão mundial como jogador. O Peru terá pela frente uma seleção brasileira ainda marcada pelo fiasco na Copa do Mundo, mas que vem de uma sequência de 10 vitórias em 10 amistosos desde o retorno de Dunga ao comando. Gareca ressaltou que o Brasil ficou marcado pela humilhação da última Copa do Mundo e que a pressão pode jogar a favor do Peru.